Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Fala galera, dê um joinha, dê um joinha, dê um joinha, dê um joinha. A Taxa também, mas ela não admite. Não, eu só escrevia livros. É, não, eu escrevia livros. Mas eu sempre escrevi músicas, assim, tipo, desde pequena, eu era muito apaixonada por escrever poesia, música, essas coisas. E já tinha algum sentidinho? Tinha, porque, por exemplo, pouco é uma rima de, sei lá, 2016. Murder, Murder também é de 2016 que a gente tinha feito. E aí a gente foi pro... A minha também? A sua rima, lembra? Não lembro. Você ouviu a música do Big? Não, eu ouvia do Craig Mendes. Murder, Murder, você faz o refrão? Não, Murder, Murder é o bagulho do Jahuli lá, da Murder Inc. Não, mas você fez alguma coisa que tenha a ver com a música do Big, lembra? Enfim. Mas, assim, a gente tinha escrevido as rimas dessa música faz tempo, porque a gente tinha a intenção de lançar alguma hora, mas a gente não tinha coragem de mostrar pra ninguém. E nem, tipo, porque, querendo ou não, o hip hop, hoje ele tá mais aberto pra mulher. Mas, quando a gente fala de música, você precisa de equipamento. É tudo muito caro. Então, por que que os caras têm mais bagulho? Porque eles se apoiam. Tipo, um DJ mais velho, ele vai pegar um DJ mais novo pra carregar o case, pra carregar vinil. E vai ensinando ele. E depois, talvez, passe o equipamento pra ele na pedalada, ele vai pagando de pouquinho. Agora, uma mina pra conseguir isso. Tanto que, tipo, a gente aprendeu a tocar com vinil. Primeiro que pra ser levada a sério, né? Porque, assim, todo mundo achava da hora. A gente conheceu várias pessoas pelo meio da música, pelo nosso gosto musical. Tipo, várias pessoas, tipo, uma apresentaram pra outra porque tinha esse incomum do gosto musical. Só que, quando a gente falou que a gente queria viver disso, que a gente queria tocar, aí, do nada, a gente virou, tipo, assim, parecia que a gente, tipo, era paniquete. A gente, do nada, quis tocar pra se aparecer, tá ligado? Tipo, sem gostar de música. As pessoas começaram a tirar nós, tá ligado? Como se a gente não tivesse um embasamento. Um porquê de tá fazendo, né? E a gente só começou porque a gente tacou o foda-se e comprou uma controladora, tá ligado? Porque a gente aprendeu a tocar com vinil. Só que, tipo assim, dava vários problemas. A gente foi ter os equipamentos só quando a gente entrou na C aqui, tipo. A gente comprou a agulha, o Cerato. É caro? É tudo caro, mano. Tipo, a agulha é uns 500 conto. Caralho! O timing conto é... Não, mas a agulha que a gente comprou foi 1.400, mano. Você tem noção? Nossa senhora. Tá porra, Três. A agulha que a gente comprou.